A polícia militar afasta policiais que aparecem em vídeo jogando o corpo de um adolescente em um córrego no litoral de São Paulo. Mulher acusada de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela é presa em São Paulo. Natália sacou 30 mil reais da conta corrente de uma das vítimas. Em carta enviada ao parlamento da Bolívia, Evo Morales afirma que renunciou devido a um golpe de Estado. O México diz que o ex-líder boliviano aceitou a oferta de asilo. Homem é palhado, o outro é queimado vivo durante protesto em Hong Kong. O governo reduz em cargos trabalhistas para incentivar o primeiro emprego a jovens entre 18 e 29 anos. A meta é criar 4 milhões de vagas em 3 anos. Jair Bolsonaro vai se reunir com aliados amanhã e pode anunciar a saída do PSL. Militares da Marinha iniciam o trabalho de limpeza do óleo no litoral de Pernambuco. E bancos começam a enviar informações dos clientes para o cadastro positivo. Se a pessoa vai comprar, tem um nome limpo, ela tem mais vantagem do que tem um nome sujo, né? Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma mulher acusada de aplicar o velho golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela, foi presa hoje em São Paulo. Segundo a polícia, ela roubou 30 mil reais de um executivo depois de dopá-lo. Um policial militar matou um flanelinha no Rio de Janeiro porque não concordou em dar 5 reais a ele. Dois guardadores de carros também foram baleados e um morreu. O policial que chegou a ser preso disse que agiu em legítima defesa e já está em liberdade. Parentes de amigos não esclareceu se ele voltou a trabalhar normalmente. Veja em instantes, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai começar o segundo ciclo de quimioterapia contra o câncer. Policiais flagrados jogando corpo em córrego no litoral paulista são afastados das ruas. A gente volta já já. Será enterrado no Ceará o corpo do garçom que foi baleado em uma comunidade no Rio de Janeiro. Os policiais envolvidos nesse crime chegaram a ser presos, mas já foram soltos. Que policial é esse? A Polícia Militar abriu inquérito para investigar um confronto entre policiais e estudantes da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante uma festa. Parte da Brigada Militar, sejam eles por parte de frequentadores daquela festa. E vamos a outras notícias pelo Brasil. ...do por duas horas. Os fuzileiros enviados pela Marinha ao Nordeste começaram hoje a limpeza e o monitoramento das manchas de óleo no litoral sul de Pernambuco. Muito tempo. O estado mais populoso da Austrália decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais que atingem o país. Até agora, três pessoas morreram. O fogo já destruiu uma área de 8.040 graus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa amanhã o segundo ciclo de quimioterapia contra o câncer no aparelho digestivo. O procedimento vai durar 30 horas. A medicação para tromboembolia no pulmão não será mais aplicada na veia, porque, segundo os médicos, a saúde do prefeito melhorou. Bruno Covas está internado desde o dia 23 de outubro, mas não se afastou do cargo. Manifestantes fecharam a estrada que liga a Espanha à França para exigir a independência da Cataluña. ...nos últimos quatro anos. De volta ao Brasil, os bancos e as instituições financeiras começaram a mandar hoje as informações dos clientes para o cadastro positivo. As consultas estarão liberadas já a partir de janeiro. O Banco de Dados vai contar com o histórico financeiro dos consumidores e quem for considerado um bom pagador poderá negociar melhores condições de crédito. O governo do ex-presidente Michel Temer completa dois anos... ...eu menos empregos do que aquilo que era esperado, mas regulamentou e aumentou a contratação de pessoas que trabalham em casa. ...formas estruturais no país. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje um programa de geração de empregos para jovens de até 29 anos. Para estimular o empregador a abrir novas vagas, o governo está propondo a redução de encargos trabalhistas. ...ficar simplesmente sem partido. No mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que extingue, a partir do ano que vem, o DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Segundo o governo, a medida tem o potencial de evitar fraudes e diminuir os custos do setor público com a supervisão e a regulação do imposto. O governo do México concedeu hoje asilo político ao ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que renunciou ao cargo ontem, depois de perder apoio popular e também do exército da Bolívia, com a divulgação de um relatório que apontou irregularidades no processo eleitoral. A Assembleia Legislativa Boliviana fará reuniões ao longo desta semana para definir quem vai assumir o governo até a convocação de novas eleições. A renúncia de Evo Morales provocou uma reação internacional e dividiu também a opinião dos bolivianos que vivem no Brasil. Veja no próximo bloco. Prova do Enem registra o menor índice de abstenção dos últimos 10 anos. Você vai ver já já. A polícia militar de São Paulo afastou das ruas o policial que foi gravado jogando o corpo de um adolescente em um córrego da cidade de São Vicente, na Baixada Santista. Outros três PMs que aparecem no mesmo vídeo também vão cumprir funções administrativas até o fim das investigações. O segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio teve o índice de abstenção mais baixo dos últimos 10 anos, 27,19%. Como aconteceu no primeiro domingo de prova, fotos das questões vazaram em aplicativos de mensagens. A imagem que nunca fala. Estamos preparando aí, então acho que vai dar tudo certo. Os ex-tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto e Delúbio Soares, que foram condenados em processos judiciais de segunda instância, em processos oriundos da Operação Lava Jato e que cumprem pena em regime semiaberto, retiraram as tornozeleiras eletrônicas nessa segunda-feira. A decisão da Justiça do Paraná seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que revogou a prisão aos condenados em segunda instância. Um novo caso de racismo no futebol europeu e dessa vez envolvendo dois jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. Sobre o episódio. A Justiça Desportiva pode punir o Atlético Mineiro e o Cruzeiro pela briga de torcidas no Clássico de ontem pelo Brasileirão. Durante o tumulto, o segurança do Mineirão foi alvo de injúria racial e sete pessoas estão presas. E complicou a vida do tricolor carioca. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.